Fala pescadores, um bom dia a todos, hoje é 30 de agosto do ano de 2022, pessoal Essa é a minha querida Praia do Iguaque, Vitoral Cearense, hoje pessoal a gente está embarcando aqui na gangada Esperança, como eu sempre costumo dizer, é o tema do nosso dia Esperança pra que a gente vai e volte em paz e faça uma boa pescadinha, em nome de Jesus Está indo aqui na embarcação aqui, ó Lá, velho, grande da narregação aí, proporção a vela Não é a motor, tá pessoal? Algumas pessoas perguntam como a gente chega tão longe da costa Só a vela, pessoal, só no mês de abril, que aqui é o preço da calmeira A gente costuma usar motor aí, beleza? Está indo só eu, meu irmão João Simão, aqui, ó Comandante da embarcação dele Fala, galera, o dia é muito vento, pessoal, muito vento hoje Aí, Deus proverá O Aluzão aqui pro Garupinha e a sua esposa Silvana Silvana, valeu dona Silvana E a nossa amiga aí, Cabileira, ainda pra do Iguaque aí Valeu, Cabileira E a sua esposa Anitta O Aluzão também pra sua esposa Dona Anitta, valeu Muito obrigado por assistir o nosso vídeo E a dona Edileuza Martins e o seu pai, o Sede Milson Valeu, Sede Milson, forte abraço pra você, meu amigo Saúde, né, que é essencial pra vida da gente Então é isso aí, pessoal O clima tá bastante favorável aí, ó O salzão acabou de nascer, são mais ou menos umas 5 e 50 da manhã Hoje o dia promete ser um dia bom Dia de sol forte, vento forte Clima totalmente favorável aí pra que a gente venha a exercer a nossa profissão Responsabilidade, né, profissionalismo também E em primeiro lugar, carrasse de dedo, né, pessoal? Então é isso aí Sinta-se como se você estivesse navegando aqui com a gente E vamos que vamos, pessoal Hoje a gente vai pra uma pescaria de 27 quilômetros da costa 27 quilômetros, pessoal A embarcação aqui só tem 3,80 metros Com 2 metros de largura, tá, pessoal? Embarcação madeira e isopor E é isso aí Vamos que vamos Já pescaria de anzulinho Hoje a gente não vai fazer uso da sarguinha Uma pescaria diferente E visgada aqui no foco, pessoal Assim a gente espera Valeu, meus amigos Hoje a viagem é longa O vento é muito forte Mas bastante agitado Mas se Deus quiser vai dar pra você Deixa o seu like Seu comentário Pra quem tá se inscrevendo agora no nosso canal Não se esquece, pessoal De ativar o sininho de notificação Que é pra você ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? E deixa o seu like Que é pra fortalecer o nosso trabalho Seu like é de extrema importância aí pro nosso trabalho Deixando o seu like Você vai estar ajudando diretamente o nosso canal, beleza? Então é isso aí Vamos que vamos E na sequência tem mais Se Deus quiser Valeu Isso é pesca profissional Pesca raiz Pesca centenária aí Que a gente se exerce com bastante orgulho, pessoal Valeu É, meus amigos Depois que vocês virem a abertura do dia anterior Serra a grandeza Cavalam Vocês virem a abertura do dia anterior, pessoal Graças a Deus Ontem a gente pegou uns peixes Mas não deu pra gravar Devido a embarcação dela Pra um pequeno Tchau É, meus amigos Depois de vocês terem visto aí Algumas frustrações Da nossa parte Já somar mesmo Acabou de visgar Um beijo pirar, pessoal Deus quiser Em nome do Senhor Jesus Cristo Aí vai dar certo a gente pegar esse Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal A gente pegou uns peixinhos aqui Pequenos Temos aí Areia Cor Parajuba Mas infelizmente aí Eu tenho uma barracuda aí, pessoal Que acabou É, dando certo prejuízo a gente, né Vamos ver se Deus não foi emitido Deus vai abençoar A gente pegou um beijo pirar A gente largou Nossa, uma trova Vou te fazer esse beijo pirar aí, pessoal Se Deus quiser ir de dar certo Alô, mestre louro Abração pra você, meu amigo Muito obrigado pro alô Que você mandou lá pra mim Aí, pessoal Beijo pirar Muito obrigado pro alô Que você mandou pra mim Você sabe que você tem um Nossa, mas tem outro peixinho embaixo Tu viu? Tem outro peixinho embaixo, mano Tu viu, tu? Não sei não Só dar um pauzinho aqui, pessoal Aqui Dá sequência pra vocês Gravar aí num ângulo marra aberto, pessoal Conta aí a isca que foi pegar Ele acabou agarrando a isca aí, ó E a sua assaltadurinha aí, ó Vai subindo, pessoal, aí Peixinho aqui, pessoal Vou dar uma no meu azulinho Peixe aqui, pessoal No meu azulinho A próxima tá trabalhando aí Vou ter um ângulozinho marra aberto aqui, pessoal Que é pra vocês terem a noção aí Tamanho do peixe, né? Do trabalhamento Beleza? Beleza? Será a juba, é? É Pausezinha aqui, pessoal Tem o peixe aqui na minha linha Vou ter que pegar É, garajú E o Jocimar, meu irmão Continua a saga aí, pessoal Continua a saga aí Acabei de visgar dois peixes aí na minha linha, pessoal Mas infelizmente os dois foram embora Por conta que quebrou E ali, pessoal Uma lancha, ó De pirata do mar Como a gente costuma dizer aí, ó Que são os mergulhadores Os caras aí que acabam com os pesqueiros da gente, pessoal Mas é assim mesmo Eu faço parte da pesca A gente Queria que isso não acontecesse Mas infelizmente acontece, né? Mas por outro lado também A gente sabe que eles são pai de família Igual a gente Eles precisam disso Pra sobreviver também, mas Perante a lei Legal da pessoa Mas fazer o quê? O Jocimar tá trabalhando o peixão aqui, ó Aquele lado do Naldão Aquele lado do Naldão Foi na linha Foi no arpão Esse aqui é na linha Trabalhado na mão Jocimar até pensou que Que fosse uma tartaruga O Jocimar se enganou aí, pessoal Até pensou que seria Agora uma tartaruga Tô mostrando esse peixe aqui na íntegra, pessoal Pra compensar Eu tô mandando um vídeo aí Que a gente já pegou Vários peixinhos aqui, ó Alguns pequenos Maiores Mostrar pra vocês Que a gente pegou um serra aqui, ó Aí, pessoal O que a Barracuda fez aqui, ó A Barracuda fez no serra aqui, ó E, ó Aí, pessoal O peixe tá bem próximo aqui, ó É isso, agora, ó É isso, agora Segura aí, ó Segura aí Puxa assim, deixa assim, deixa assim Rebalou a raiz chiclete, pô Segura, segura Oi, arrebalou o balde Rebalou a raiz chiclete, pô Tá aí, mano Segura o peixe, cara Vai embora o balde aqui, mano Ó o balde, vai embora, né Uai, eu vi tudo agora Dá pra pular, né? Não pegar Dá uma cacetada aí, só dá Vai Vai Dá certo, mas não dá Dá, né? Vai Ô, rapaziada O ponto negativo aí foi que foi embora Todas as nós Puxa aí, né? Puxa aí, viu? Puxa aí em cima, tô Puxa aí em cima, né? Dá certo Foi embora todos os nossos filhos, né, pessoal? Ali, ó O balde e tudo aí Devido à pressão do peixe Que o peixe fez, né? Tem uma guaiupinha ali também Fica triste, né, pessoal? Mas Prioridade aqui é o peixe Graças a Deus Deu certo, né? Eu vou só pra mostrar pra vocês aqui, ó O tamanho do peixe Graças a Deus Graças a Deus, pessoal Tá, se é um pouquinho de sorte na parte da manhã Um peixe aproximadamente uns 15 quilos Esse mais bichinho aí no ponto X aí, ó Bem bicheirado Aí, pessoal É uma foto não, pessoal Não é uma foto não, pessoal Essa aqui é a original Essa aqui é a original de fábrica Beleza? O peixe é aproximadamente uns 15 quilos, pessoal 17 quilos Mais ou menos isso O Guãozal pegou nele aí Na boca dele aí No cantinho Entendeu? Então é isso aí A gente vai dar sequência aqui na Só mostrar pra vocês aqui, pessoal Que foi o que a Barracuda fez, ó Aí, ó Barracuda já não tá casando preso Inclusive, o que acontece pra nós aí, ó Ah, boa o dente dela aqui, pessoal O dente dela Do outro lado aqui, ó Não, aqui não dá pra ver tanto não Mas aqui, ó Aí, ó Desportezão que ela fez Aí, ó O que ela fez no outro serra Isso é serra grande, tá, pessoal Serra aí mais ou menos uns 4 quilos Mais ou menos Mas é assim mesmo, pessoal Aí, ó O tamanho do dentão dela aqui Da furada Então é isso aí A gente vai dar sequência aqui Daqui a pouco tem mais Se Deus quiser Valeu É, meus amigos Como vocês Puderam ver aí Graças a Deus A gente conseguiu pescar esse beijo Pirar aí Com êxodo, né Graças a Deus A gente No começo da manhã A gente tava sem um pouquinho De sorte, pessoal A gente sentiu Um serra grande aí Dois serras grandes Infelizmente os dois Foram embora Foram embora não, né Voltaram e ficaram em casa Por isso que a casa deles é aqui E... E outra a gente conseguiu visgar Aquele lá Que eu mostrei pra vocês A barracuda acabou interferindo aí Mas lembrando, pessoal Que a danadinha Ela é sabida A gente pegou outra isca No caso é uma areia cor viva No caso é uma areia cor viva Por ter uma areia cor viva Por ter uma sardinha viva E ela não quis, pessoal Ela queria o serra Ela cortou um pedacinho E queria levar o outro Só que o outro, né Ela já tinha levado uma parte E levado toda Assim é demais, né A gente já está aqui Mais ou menos Uns 10 quilômetros Já De casa Dá mais ou menos aí Uma hora de viagem Pessoal O vento está muito bom Favoradíssimo o vento E mola O vento está favoradíssimo Vou estar usando aqui Uma isca artificial Apresenta-se aqui Do meu amigo Toinho Aí, Toinho Como é que a gente usa ela aqui? A gente enrola aqui na madeira E deixa ela vindo aí Mais ou menos aí Uns 50 metros aí Tem um nozinho aqui Que dispara Aqui é um nozinho Que a gente usa E fazendo tem Aí que é ar, eu peço Dá um estralo aí, pessoal Aí pode esperar Então é isso aí Lá em terra firma Vou estar mostrando pra vocês A gente conseguiu pescar Em outra Guarajuba Que a barracuda acabou Interferindo também Levou a metade Hoje ela estava com fome, pessoal Hoje a danadinha estava com fome Mas assim mesmo Ela não está Lógico que a gente não gosta Mas a gente sabe Que isso aí faz parte Da natureza Que É o famoso Lei da sobrevivência A gente A gente quer o peixe Pra gente se alimentar E Pra levar Alimento pra nossa família E a própria barracuda Quer se alimentar Da mesma forma Só que de graça, né Porque lá no mar Tem muita solta Ela não quer pegar Ela quer pegar A caramba na saninha Mas É compreensível Faz parte da lei Da natureza Então é isso aí Estamos navegando aqui Mais ou menos aqui Um 10 quilômetros por hora 9 a 10 quilômetros Até o máximo Uma jogada dessa que puxa No caso dessa Que é mais pequena E o peixe O pirazão está aqui Dentro do isopor Cavalinha A gente conseguiu pegar Uma cavalinha Mais ou menos De 1 quilo O outro peixe está ali É isso aí Lá em terra Vou mostrar Tudo detalhadamente Tudo detalhadamente Aí pra vocês E a Lara Kelly Está indo aqui Todo vapor Cuida a barba Bora barba Cuida O que é que me diz Hein Oi Valeu rapaziada É meus amigos Como vocês puderam acompanhar A gente acabou de chegar aí Lembrando que hoje O vento era bem Bem favorável Bem bom A partir do dia 11 Pessoal Se Deus quiser Vai ter um evento aqui A regatinha da gente Aqui mais uma vez Dia 11 Agora de setembro Do ano de 2022 Vai ter uma regatinha aqui Beleza Vou só estar mostrando Para vocês Aqui o seu batatão Na sua jangadinha Hoje ele trocou de jangada Tá Ele foi na Jesus Jangadinha Jesus Nome muito lindo Para o sinal Mostrar para vocês Aqui o que ele conseguiu pescar Uma raia Igual aqui Uma areia-có Pessoal Eu vou aproveitar A oportunidade Para ajudar ele aqui Será que o homem É bom de ninho Uma areia-có Guarajuba Que é o homem Seu Cirilo Seu batatão Seu companheiro De infância 76 anos E dá toda a atividade Ainda Então é isso aí Agora a gente vai lá A gente vai lá Na Na nossa embarcação Para mostrar O que a gente pegou Vindo terminar Aqui eu vou estar Ajudando também Ele também E agora eu vou Me dirigir Ela está na nossa embarcação A Lara Kelly Juntamente ao lado Da Esperança Amarelo está baixo Bem seca Não tem banho Pessoal Porque normalmente No meio da semana É difícil Só no período de férias Mas quando tem As férias É bem bacana Ter turista aqui na área Essa é a minha querida Praia do Guarajuba Ceará Tem aqui o beijupiral Aqui dentro Aqui a população Vai tirar Tem aqui umas Guarajuba Areacó Sardinha Lanceta Quantidade de peixe Bem boa Agulhinha também E aqui pessoal São os peixes Que a gente conseguiu Pescar Beleza Arabaiana Arabaiana aqui Três Uma Guarajuba E um serra também Que a Que a Barracuda fez Um serra aí Aproximamente Uns três quilos E aqui pessoal Parece até um Golpe de faca Olha Como é Hoje Aí pessoal Vocês imaginem aí A potência Da boca De um peixe desse Parece até um Golpe de faca O nosso maré Tá tirando aí O Jubarte Tô estimando aí Pessoal 15 quilos Ele Lembra Vai dar uns peixinhos Aqui Para o rapaz Que ajudou a gente No caso É o seu Armando Que é assim pessoal A gente Ajuda da maneira Do possível Quando a gente Pega esses peixes Assim A gente Dá né Para os meninos Que ajudam A gente Botar a jangada Para cima O seu batatão Tá ali Os meninos Já se dirigiu Para lá Que aqui Tem uma Uma Clivezinho Que é um Desenível Aí Uma altura E os meninos Vão lá ajudar Ele Já se bota aí Tirando aqui As coisas Então é isso aí Mais uma vez Fazendo um resumo Aqui Uma azarela cozinha A moreia Pessoal Também Que é muito Bom Também Fritadinha Um copão De coca Gelado Que que me diz Hein Oi Ariacó Sardinha E aqui Tá o nó Lembrando aí Pessoal Que esse peixe Aqui Ele vai ser Comercializado A 12 reais Esse aqui Junto com a Guarajuba 12 reais Esse Junto com a Guarajuba Né Esse aqui Eu acho que Junto com o serra Ali É 20 reais A duas O serra Que tá ali E essa Guarajuba Aqui Eu acho que Nós vamos Traçar Ela Vamos deixar A barracuda Levou só A parte Do peito Dela aí Da parte Debaixo A outra Metade Deixou Em cima Mas é assim Mesmo Acontece Faz parte Então é isso aí Pescarei Mais ou menos Uns 400 Para 500 reais Mais ou menos Isso E eu vou Estar finalizando O vídeo Lá em casa Que eu vou Só mostrar Para vocês O peso Do beijo Pirá Só para a gente Não ficar com dúvidas Estou estimando 15 quilos E é isso aí Quantidade de isca Que a gente pegou É isso aí Daqui a pouco Eu volto Para mostrar Para vocês O resultado Do peso Do beijo Pirá Beleza Se eu vou Estar certo Ou errado Estou estimando 15 quilos Pegado Bom meus amigos A gente chegou Em casa Já Agora a gente Vai pesar Aqui Quanto é Que dá Quantos quilos Deu Deu 11 quilos E 300 Mas dá 200 reais Só isso Peixe Que dá 200 reais Agora a gente Tirei o fato Dele Eu acho Que ele vai Dar menos Aí pessoal Ele deu 14 17 13 914 Quilos Arredondando Só que eu tirei O fato Dele Lembrando Que a gente Vai limpar Ele Lava ele Agora De água Com água Potável E a gente Vai colocar Ele aqui Dentro Do freezer Que já Está ligado Beleza Então é isso aí Lembrando Que eu acertei Encheio Eu tirei Aqui Só para Lembrar Aqui Eu cortei A barriga Dele Para tirar As vísceras Dele Então é isso aí Esse foi o nosso Vídeo de hoje Eu espero Encarecidamente Que cada um De vocês Tenham gostado Não se esqueça De deixar o seu like Compartilhar O vídeo E ativar O sininho De notificação Para quem Está se inscrevendo Agora Beleza Um forte abraço A todos Rapaziada Fiquem todos Com Deus Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Deus abençoe A vida de cada um E valeu